Ontem foi estranho, meu Deus, o dia passou tão lentamente, tava marcando as horas, normal assim, qualquer dia, né? Mas passou tão lentamente, tão lentamente, que parecia que o tempo dobrou, assim, sabe? Eu podia ter feito 500 mil coisas, eu fiz muita coisa e dava, porque eu tinha feito muito mais. Hoje o tempo tá normal, levanta, né? As horas passando, eu não tô dizendo que o relógio marcou o tempo diferente, não. O relógio tava lá marcando o tempo e o tempo passando. Bem lentamente. Deve haver alguma explicação, gente. Eu sinceramente gostaria de saber alguma explicação.